que o novo conteúdo chegar até vocês e já estamos virando para 425 mil inscritos aqui no nosso Like Podcast. Vocês então, por favor, desçam o dedo aí nas inscrições e também no like, para que vocês recebam também notificação todas as vezes que o novo conteúdo chegar até vocês. Então, por favor, inscrevam-se no canal, dê o like e acione a sineta! Vamos lá, vamos começar. Luísa, que história não? Me conta uma coisa. Dá até medo, gente. Estou aqui que não passa nem aquela agulhinha fininha, sabe? Daquela bem fininha assim. Não passa. Vamos lá. Você namorou com o Gugu, não? Não, estou maluco. Você nunca namorou com o Gugu, né? Não, não tem essa não. Não, não tem essa não. Ô, Luísa, como você está vendo toda essa história? Foram quantos anos de banheira com ele? Com ele, 4. Depois, antes disso, um ano no táxi, né? Do Gugu. É, no táxi. Trabalhando com ele antes da banheira, fiz táxi, fiz corpintado. Olha, tudo que ele falava para eu fazer, eu fazia. Se ele falasse, Luísa, vai ali e fica plantado de bananeira com a perna para cima, que vai dar certo. Eu ia lá e fazia. Você foi a Sabrina dos anos 90, né? Eu acho que fui. Eu não tinha pensado por esse lado, mas eu acho que fui. É, você foi, porque ela foi a grande musa do Pânico, enfim, você era a grande musa do Domingo à Tarde, assim. Claro, com aquele canhão de divulgação que dava, às vezes, 40 pontos. Nossa! Ah, o título... O meu título, na época, é A Mulher que Derruba a Globo. Era muito forte a audiência, né? Então... E só que, assim, eu não trabalhava só com ele. Eu trabalhava, eu desfilava na Hebe, no Garota da Copa, eu fazia... Eu já estava fazendo um monte de coisa no SBT. E lá, e as pessoas me chamam de Maria Luísa, Maria Luísa de Indaiatuba, Maria Luísa de Indaiatuba. E eu comecei a criar um nome artístico, né? O teu nome é Maria Luísa? É. Ah, por que você não deixou Maria Luísa? Eu prefiro Luísa, acho, mas Luísa... Nossa, mas Maria Luísa é tão bonito, Maria Luísa. É, mas aí eu comecei a criar meu nome artístico. Aí as pessoas riam e falavam assim, Luísa, você não tem dinheiro nem pra comprar uma coxinha, você quer criar nome artístico? Eu falei, não, mas eu vou ficar famosa, eu vou ganhar dinheiro, né? A força do pensamento, né? Aí, nesse desfile da Hebe, eu falava assim, um dia eu enchi o saco da Hebe com o negócio do meu nome e tal, bom, bati o martelo que o meu nome seria Luísa Ambiel, né? O nome artístico. E as pessoas falavam, ah, mas você já está fazendo coisa aqui, você já é conhecida como Maria Luísa, não dá pra mudar agora, né? Quando surgiu a banheira, que eu ia ter um teste na outra semana, mas o Gugu preferiu fazer um teste primeiro comigo, eu pedi pro Gugu, eu falei, Gugu, eu queria só que então se você pudesse me chamar de Luísa Ambiel, que é o meu nome artístico. Ele riu, né? Mas Ambiel é seu sobrenome? É, hoje é porque eu fui casada, né? Então eu assinava Maria Luísa Ambiel. E eu fiquei famosa com esse nome. Conhecida, né? Famosa é... Não, mas Ambiel você veio de onde? Do meu primeiro marido. Ah, ok. Então era seu sobrenome. Beleza, ok. Aí eu separei, só que todos os meus documentos eu assinava. Eu tirei os meus dois sobrenomes do meu pai e da minha mãe e botei só o Ambiel, né? E aí eu fiquei conhecida com esse nome. Então, no primeiro dia, eu lembro até hoje, porque eu enchi o saco de tanta gente que ia me apresentar pras coisas que eu tava começando a fazer. Me chamar de Luísa Ambiel, ninguém me chamava. Me chamar de Maria Luísa de Indaiatuba, né? Era seu sobrenome, de Indaiatuba. É, porque eu era de lá, né? Inclusive. Maria Luísa, sobrenome de Indaiatuba. E aí eu falava, não, porque não vai dar certo isso, né? Ah, não sei o quê. Eu famosa, Maria Luísa de Indaiatuba. Não dá. Aí eu lembro o primeiro dia, o Gugu vindo assim, a banheira era na rua, lembra? Lembro. Ele vindo assim, ele falou, vamos pra prova da banheira. Com aquele jeito único, que é só dele, né? Vamos pra prova da banheira. A nossa garota da banheira, Luísa. Eu falei, nossa, já não falou Maria. Tô no lucro. Aí ele fez, Luísa. Eu, vai, Gugu, vai, vai, vai. Fala, fala, Ambiel. Ele falou, Ambiel. Com duas semanas eu fiquei conhecida com esse nome, já fiquei famosa. Luísa, muitas polêmicas envolvendo o Gugu em todas essas três semanas aí. A única coisa que se fala é sobre isso. Nossa. Todos os tabloides, sites de fofoca, todo mundo comentando sobre isso. Luísa, como que você tá vendo essa história? Ah, eu acho muito, eu acho triste, eu acho muito triste. Porque, assim, não tão respeitando a memória dele, assim, né? Eu acho que teve uma época que nem se falava dele, que deveria falar por tudo, todo o trabalho, toda que ele fez na televisão, alegria que ele já levou pras pessoas. E o público gosta muito, eu circulando, as pessoas comentam muito que gostava muito dele e tudo. Agora, e tá se falando coisa, assim, de um jeito que, meu Deus do céu, eu procuro, eu acredito, assim, né? Difícil de falar de religião, mas eu acredito, assim, quando a gente morre, a gente vai lá com Deus, né? Ficar lá com Deus, né? E aí, eu fico aqui aguardando Deus vir buscar nós, os bons, né? E largar, picar o pé na bunda desse povo aqui, que ruim, né? Então, eu acho que ele tá lá em cima e não tá vendo nada disso. Porque, senão, ele tá sofrendo, porque ele sempre teve a vida dele muito... Ele sempre foi uma pessoa muito discreta e uma pessoa muito organizada. Eu que só convivi com ele, trabalhando com ele, não era uma pessoa íntima, como eu vejo pessoas que foram íntima dele postar coisas assim, aí você fala muito triste, né? O que o dinheiro não faz, né? Dê poder, dê dinheiro, tem dinheiro na jogada pra você ver o que as pessoas são capazes de fazer. De um jeito, e virou festa agora, né? Todo mundo chega, quer isso, quer aquilo. Meu, o Gugu deixou tudo certinho, ele era muito organizadinho, muito organizado. Você, durante todos esses anos que vocês passaram, logicamente, que muito tempo juntos, inclusive em bastidor, você via muita movimentação, por exemplo, com esses meninos, essas histórias todas que são contadas na imprensa? Não, no programa não. Só teve uma pessoa que a gente convivia lá, que via lá, mas essa bagunça que o povo fala, jamais. O Gugu era uma pessoa... E quem era essa pessoa? Então, o problema é que eu vim pra cá tomando uma bronca. Meu assessor falou, Luísa, se você abrir a sua boca, porque disse que eu não posso falar. Aí o Marcelo, meu advogado, também já me ligou do caminho e falou, Luísa, dá processo. Porque eu não posso falar por causa que o... Mas você sabe quem é, né? Tá. Você sabe. Tá. Porque ele falou que eu posso tomar um processo da pessoa. Porque essa pessoa, que por sinal, é uma pessoa muito legal, você sabe, muito querida. Nossa, incrível. Também nunca fez questão de vir expor. Ele também respeitou. Tipo, se o Gugu nunca expôs, né? Que eu acredito... E tanto que não foi nem no velório do Gugu. Ele não apareceu porque não teve coragem de ver, entendeu? Bom, eu não lembro ter visto ele lá, não. É. Não lembro ter visto. Tinha aquela salinha ali separada que era... Foi. Pra família, enfim, pra todo mundo. Eu fiquei naquela salinha, você acredita? Eu também fui lá. Me levaram pra lá, sabia? E é muito orgulho, né? Porque lá embaixo tava lotado, né? E lá em cima era tipo assim, umas 30 pessoas só. Nós tava lá, né? Tchau, tchau, tchau.